Hoje, no Projeto Floripa 350, a gente continua falando sobre empresários que mudaram o curso da nossa produção empresarial e abriram muito espaço para que outros pudessem crescer e se desenvolver com a cidade. O Alexandre Mendonça conta como esse impulso transformou, por exemplo, Jurerê Internacional. Festas badaladas, mansões luxuosas. Foi no início dos anos 80 que o visionário percebeu que parte do norte da ilha poderia se tornar um grande atrativo imobiliário e turístico. Já faz 43 anos que Jurerê Internacional virou sinônimo de riqueza e qualidade de vida. O grande visionário e empreendedor aqui foi o fundador do Grupo Habita Sul, que opera em crise de Freitas Druk. Já está com 82 anos, mas super ativo e animado com as empresas do Grupo. E ele foi realmente quem foi a energia desse lugar. A coragem também. A coragem, a energia para fazer acontecer. Porque empreendedor ele assume riscos que a gente nem imagina. É verdade. O Grupo tem hoje uma área equivalente a 600 campos de futebol, um hotel de luxo e casas disputadas por milionários de várias partes do Brasil. Era uma coisa meio americana também. Exato. Na realidade tem influências, né? Por isso internacional, né? Sim. No primeiro momento, pelo menos internacional. E por conta dessas influências externas mesmo, né? Dessa moradia aberta, sem muros, casas, né? Não é um condomínio fechado, é um bairro aberto, mas com uma segurança diferenciada. E todo esse empreendimento se tornou um marco inédito no desenvolvimento de Folha Dópolis. E que ainda não parou de crescer. E nós temos as próximas etapas, né? Nós desenvolvemos até agora 50% mais ou menos da área toda. É mesmo? Então nós temos mais de 50% que vão ser as novas etapas que vão ser desenvolvidas mais próximo da parte de vegetação mesmo, né? Sim, sim. Então... E que vai ter preservado também. Vai ser muito preservado. Nós vamos utilizar apenas 15% da área e 85% vai ser preservado. Então praticamente vai ser dentro da natureza, convivendo harmonicamente ali com a natureza, que faz com que esse lugar seja realmente muito diferente. Mais recentemente, Florianópolis lançou também outros espaços comerciais de bares e restaurante, inspirados em mercados americanos e europeus. O Armazém Rita Maria trouxe um mix de produtos e entretenimento parecido com o mercado Chelsea, em Nova York. Outro espaço é o Top Market, no final da rua Felipe Schmidt, que nasceu das experiências da empresária Cristiane Heights em Portugal. E a gente percebeu que os mercados gastronômicos, os street malls, os mercados de rua, eram uma tendência que estavam acontecendo na Europa e em outros países. E trazer um pouquinho dessa experiência, o que é essa experiência? A pessoa vir, sentir, curtir, ter a experiência gastronômica, entretenimento, lazer, isso é bem gratificante. Então foi o que nos inspirou a trazer. São dezenas de opções de gastronomia no mesmo lugar, em ambiente moderno, e que já se tornou um espaço de convivência. É uma tendência, é uma tendência misturar o antigo com o novo. A gente tem uma característica muito peculiar, né? Florianópolis é uma cidade, entre aspas, de interior, que tem a característica açoriana muito preservada, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a tecnologia tem que vir, que as novas tendências têm que vir. Então a gente traz muito dessa nossa cultura mané, açoriana, junto com tendências internacionais. Florianópolis sempre se caracterizou, por ser a capital, como uma cidade eminentemente comercial. Nós não tínhamos, em função de ser uma ilha, área para industrialização. A não ser, na época, digamos assim, do transporte naval, com o Caio Frederico Rola, ali tínhamos uma atividade industrial de fabricação de pregos, mas assim, o próprio EPIC, né? Que teve, digamos assim, os bordados do EPIC, mas, de fato, a atividade industrial nunca foi relevante em Florianópolis. É, na opinião dos empresários, essa beleza natural de Florianópolis que atrai tantos investimentos e visitantes. E se depender do entusiasmo desses e outros empreendedores, o comércio em Floripa vai se tornar cada vez mais dinâmico e interativo. E se depender do entusiasmo de Florianópolis que atrai tantos investimentos em 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 Florianó